Fala, nação rubro-negra, sábado de muita intensidade aqui no Nido Urubu, afinal, nesse domingo tem campeonato brasileiro. O técnico Renato Gaúcho treinou o time de olho no esporte, numa chance do Flamengo encostar nos líderes da competição. Lembrando que a partida será em volta redonda e a Flá TV, é claro, estará presente. Mas antes, mostra pra vocês como é que foi o treino de hoje aqui no CT. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Se inscreva no canal A lista de relacionados para a partida já está disponível nas redes sociais do Flamengo Mas algumas informações importantes fornecidas pelo departamento do clube serão passadas agora O zagueiro Bruno Viana foi testado positivo nas últimas semanas Cumpriu o protocolo de isolamento e testado junto dos familiares e o resultado foi negativo Após dois dias de segurança, testados novamente e novamente negativo Camisa 30 retornou aos treinos e está relacionado para a viagem O lateral René foi o primeiro caso de reinfecção e neste momento cumpre um período de quarentena de 10 dias obrigatórios Ele retorna na próxima segunda, dia 16 de agosto O zagueiro Gustavo Henrique apresentou sinais de virose e, portanto, foi isolado do grupo para ser testado em breve junto de seus familiares O resultado será divulgado e o jogador não foi relacionado para a próxima partida Música Música Dois para cada lado. Estabiliza, estabiliza e põe. Boa! É isso aí! Boa! É isso aí! Vai, vai, vai! Vamos lá! É isso aí! Los são curtas! Lajeita expressão do futebol! Então é isso, Nação Rubro Negra. Espero que vocês tenham gostado do treino de hoje. A gente se encontra agora lá em Volta Redonda, nesse domingo. Lembrando que duas horas antes da bola rolar, a Flá TV já estará ao vivo com imagens exclusivas direto do estádio Raulino de Oliveira. Durante a partida, narração em áudio de Emerson Santos, comentários de Atisson e também de Smeagol. Até lá, Flá TV é mais Flamengo para você.